Sejam todos bem-vindos, amigos do Futebol 7, direto da Arena Nacional na Barra Funda. Vamos acompanhar pelo YouTube todos os detalhes de mais uma partida da quarta rodada do Paulistão 2019. Em campo clássico alvinegro, Corinthians e Santos, Santos e Corinthians. As duas equipes invictas na competição. O Corinthians lidera com 100% de aproveitamento, 3 jogos e 3 vitórias. A melhor defesa com apenas 3 gols sofridos. E o Santos em quinto colocado com 7 pontos. São 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. O empate em 4x4 na última rodada. E eles vão agora duelar pela invencibilidade e pela liderança da competição. E você vai acompanhar todos os detalhes pelo YouTube. Direto da Arena Nacional. Corinthians e Santos, Santos e Corinthians. Para vocês, amigos do YouTube. Tudo pronto, bola rolando. Corinthians e Santos já está valendo o clássico aqui na Arena Nacional. O Santos com o Fernandão no gol, jogando com o seu tradicional uniforme número 3, azul e preto. Aqui no Fute 7 é um uniforme muito utilizado pela equipe Santista. E o Corinthians com o uniforme 1, no ambiente da partida, jogando de camisa branca, calções pretos e meia preta. É o clássico da rodada. É o clássico das multidões. É Corinthians e Santos. David com a bola. Faz o passe, abre atrás com o Weber. A bala jogada com o goleiro Diego. Joga muito com os pés. O Corinthians com a movimentação ofensiva. Avançando o tempo todo. Tem aí a melhor defesa da competição. Um duelo muito equilibrado. Tem tudo para ser um grande jogo para vocês, amigos do YouTube. Está descendo os nossos colaboradores. O pessoal da Print Comunicação Visual. SP, Via Saudável Alimentos. Também a Bu, a marca do boleiro. E bate-bola, fornecedora oficial de materiais esportivos. Está marcada a primeira foto do jogo com um minuto e meio de partida. Quem vai para a cobrança é o camisa 7, David. Posicionado para a bola. Correu o David, bateu, pegou na barreira e saiu. Lateral Corinthians. David já põe a bola na área. Chega atrapando. A defesa Santista é posse de bola para o Santos. Fernandão já recebe o goleiro Santista. E com a bola vai fazer o lançamento. Lançamento rasteiro. Recuperou o Cebola. Tocou, tuco, tabela, batida, pegou. Gol! Gol do Corinthians. Na boa jogada de bola. Pinguim, camisa número 9. Na jogada da pressão da defesa. A roubada de bola rápida. O tuco soltou para o cabeça. E o Pinguim empurrou para o fundo do gol. Menos de dois minutos de jogo. E o Corinthians abre o placar na Arena Nacional. Corinthians 1, Pinguim. Santos 0. É, no estilo dos comandados pelo Almir. Que já sai fazendo a marcação pressão desde o início do jogo. E aí na roubada de bola o Pinguim foi para a rede. Outra batida para o gol. E a bola passa para fora. Quase o Corinthians faz o segundo. Veio com tudo o Corinthians para cima da equipe do Santos. Vamos trabalhar a bola. Agora falta. Chegou por ali o camisa número 6 do Corinthians. O Léo Venâncio. Ele que chegou ali cometendo a falta. É falta para a equipe do Santos. A falta em cima do Léo. O Léozão do Santos. Acabou sofrendo a falta. 4 minutos da primeira etapa. 1 a 0, Corinthians. Orenha para a bola. Bate e volta a bola para o Camisa 5. Trabalhando a jogada. O Júlio. Bola no Fernandão. Tentou o Gé. Roubada de bola do Corinthians. Pegou de longe o Léo. O Léo finalizou. Finalizou para fora. A questão vem o Santos. Pelezinho. Fez o toque. Tabelou. Roubada de bola do Corinthians. O Corinthians já tem a fofa de bola. Deitou o lançamento direto para o Tuco. Ele dominou. Invadiu a área. Não conseguiu fazer o giro. Bola para trás. Vem Corinthians. Trabalha a jogada. E faz o corte. A bola sai para a lateral. Lateral para o Corinthians. Léo para a cobrança. Já cobrou o Léo. Volta do goleiro Diego. O David pede a posse de bola. O trabalho vem para o Tuco. O Tuco faz o passe. Perdeu. O Santos recupera com o Gé. O Camisa 10 faz o passe para Júlio. Ele tem na esquerda a jogada. Solta a bola para o Orenha. Voltou para o Japa na tabela. Tentou o espaço. Volta a bola com o Gé. O Santos consegue se impor no campo de ataque. Aí o Júlio faz o passe. O passe errado. O passe vinha buscando o Léozão. Ali pela direita. E a bola acabou saindo. É posse de bola para o Corinthians. Diego. David. Ele quem domina. Invade. O corte. Posse de bola. Para a equipe do Santos. Era o número 15. O Aláxio chegando por ali. Vem de novo o Corinthians. Volta a bola com o Diego. O goleiro trabalha bastante com os pés aqui no Fitset. E o Diego tem uma das armas. Esse passe dele que é muito bom. Aí de novo ele com a bola. Ele acaba sendo quase o primeiro homem ali a fazer a saída de bola corintiana. Vem bola com o David. Ele passou para o Tuco. Tentou chegar no Pinguim. Não conseguiu. Bola com o Santos. O Japa. Bom passe. E invadiu. Tentou chegar ali o Leozão. Foi cercado pelo seu xará o Léo Careca. E o corte é feito. É lateral para a equipe Santista. Para a bola Júlio. Já cobrou. E aí a arbitragem sinaliza que o Júlio acabou estourando. O tempo dos 5 segundos para a cobrança. É lateral para o Corinthians. Léo Careca. Cobrou para o Diego. Ele dominando. Tenta acercar. Passe errado. Agora quem recupera é o ataque Santista. Quase recuperando a bola. Tuco cobra. Rápido. Vamos, gente. O Leite fez o passe ali com o Cebola. A bola acabou passando. Vem o Santos com o Jé. O Santos tenta de novo alcançar o campo ofensivo. A marcação e a pressão do Corinthians dá efeito. Léo Cabeça vai no bate e rebate na disputa. E a bola sobra para o Fernandão. Ele isola. Manda de área a área. E a posse de bola é da equipe Alvinega. Já cobrado. Belete. Acabou. Léo Careca. Abre a bola com o Tuco. Tentou o passe. Passe errado. Recuperação do Japa. Tabelo abriu na esquerda. Bateu cruzado. Acabou a finalização. Santista. Defesa do goleiro corintiano. A posse de bola já é da equipe corintiana. Tenta sair para o campo de ataque. Agora é o Santos que marca a pressão. Não dá espaço. A bola tem que voltar aos pés do Diego. Ele faz o lançamento. Saiu a tabela. Pinguim girou. Bateu. Fernandão faz a defesa. O Santos já liga a jogada rápida. A bola passou direto para o Orelha na esquerda. Fez o cruzamento. Direto nas mãos do Diego. O jogo fica lá e cá. Tuco já domina pela esquerda. Balançou para cima do Júlio. Fez a finta. Tentou o espaço. Está cercado por dois. O Tuco volta a bola. Trabalha na direita com o David. Ele puxa a jogada. Abre o espaço. Bateu. Cruzado. Faz o corte pelo Zinho. Júlio vai lá. Atira. Trabalha o Santos. Jogo movimentadíssimo aqui na Arena Nacional na Barra Funda. O público vai enchendo as arquibancadas aqui da Arena Nacional. Público muito bom para acompanhar o Clássico. Corinthians e Santos. Santos e Corinthians. E com nove minutos de jogo. O Corinthians foi para a rede com o Pinguim. Corinthians 1, Santos 0. Mas o jogo continua muito equilibrado. As duas equipes com boas chances ofensivas. A bola vem com o Belete. Volta para o Léo Careca. Atrapalha a jogada. Vem pelo meio. Tentou o capitão Belete e não conseguiu. A bola sobrou para o Cebola. Perde e ganha ali no meio. A disputa firme. Chegou empurrando. E comete a falta. É falta para a equipe corintiana. Segunda falta da equipe Santista. David. Passou pelo Japa. Tem espaço. Puxou para o meio. Bateu para o gol. Travado. Sobrou o Léo Careca. Bateu de longe. Boa defesa do goleiro Fernandão. Pega firme o arqueiro Santista. Cobrança na área. Toque de cabeça. É o bate e rebate. A bola sobra para o Santos. Santos ataque corintiano com ela. Cebola. Cruzamento. Tira. Afasta o perigo da defesa Santista. Jé. Belou. Rápido. Bola com o orelha. Vem pela esquerda. Abriu para o Léo. Tem o Japa na direita. Pediu. Recebeu. Tem espaço. Bateu para o gol. Boa defesa do arqueiro Diego. Em outra grande finalização da equipe Santista. Era o Japa chegando pela direita. Finalizou firme. E o Diego fez a defesa. Perde e ganha no ataque corintiano. E a bola sobra para o goleiro. Fernandão. Tem de novo o orelha. Ali com a bola. Lançou para o Jé. Derrubado. É falta. Falta do camisa 6. Belete. O capitão da equipe acabou derrubando o Jé ali no lançamento perigoso. Toma o cartão amarelo. Belete. E aí ele tem que ser substituído. No lugar dele entra o Weber. É o Weber. Camisa 5. Que vai entrando ali no lugar dele. É falta perigosíssima para a equipe Santista. Dois atletas na bola. O Jé camisa 10. E o Cabeça camisa 9. Os dois posicionados. Cabeça passou. Deixou para o Jé. Bateu para o gol. Gol. Do Santos. Jé camisa número 10. Na cobrança de falta direta ele pegou firme e bateu no canto. Sem chances para o goleiro Diego. E empata o jogo Peixe. Agora está no placar. Santos 1. Jé. Corinthians 1. Pinguim. Com 12 minutos da primeira etapa. O Santos empata o jogo. Agora o Clássico está empatado. Corinthians e Santos 1 a 1. É falta perigosíssima de frente para a área. O Beletti não teve o que fazer. Teve o que fazer a falta ali no lance. Em cima do Jé. O próprio Jé bateu a menos de 10 metros ali de distância da bola. A bola quase em cima da risca da área. Uns dois metros para trás ali da área. E o Jé pegou muito firme. Bateu muito bem. E o jogo está empatado. 1 a 1. Corinthians mexe no time. Três mudanças ali. Parece que mudou a linha o treinador Almir. E vem a segunda linha do Corinthians para campo. Trabalhando a jogada. Agora é o Weber. Xavier. Perdeu. Sobrou para o Leozão. Bola rápida para o Andres. Olha, volta de novo para o Weber. O Corinthians tem essa... Tática, né? De trabalhar com duas linhas diferentes. E praticamente dividir aí os períodos pela metade. E o treinador Almir usa muito isso. O Margot também. Vai trocando a linha. Viu aí que o Corinthians vai entrando com a segunda linha. E vem colocando também a sua segunda linha. Em cima das duas equipes. Tem duas linhas muito fortes. que permite que os treinadores possam trocar todos os atletas. Assim como faz no futsal também, né? E aí o jogo fica bem equilibrado e bem físico e muito rápido. Eles conseguem manter o ritmo ofensivo. Xavier. Pôs a bola lá para o Rodrigão. Rodrigão fez o passe e Xavier voltou. Vem, continua a marcação, pressão da equipe Santista. Diego lançou. A bola está no pé. Luciano. Trabalha. Ele que vem com a bola. Trabalhou, bateu, cruzado, bateu para fora. Era o Rodrigo por ali. Ele acabou finalizando. Finalizou para fora. E Corinthians, Pelé. Lançou para o Japa. O André chegou primeiro. Posse de bola da equipe corintiana. Xavier. Weber. Trabalha a jogada. Domina o Santos. Agora Pelé bateu para o gol. Bateu para o gol. Perigoso, bateu para fora. Vem, Corinthians. Já com o lançamento. Direto. Tentando o Rodrigão. Ele domina. Abriu para o Xavier. Bate e rebate. Quem que chega? Chega a zaga Santista e afasta. Andrias. Ah, mandou a bola de novo. Bicho. O Weber. Tem o Weber e tem o Elber. Tem o Digão. Tem o Digão e tem o Rodrigão. Japa recupera. Fez a tabela. Bom passe. Japa bateu. E saiu no gol. Gol. Do Peixe. Japa camisa 23. Na roubada de bola. Ele. Saiu livre pela esquerda. Deu o passe para o Cabeça. E recebeu de volta açucarado. Bateu cruzado. Sem chances para o goleiro Diego. Com 16 minutos da primeira etapa. Vira o jogo Peixe. Vira, vira o Santos aqui na Arena Nacional. E está na frente o Santos. Agora. Santos 2. Corinthians 1. É na troca de linha. O Japa acabou fazendo a marcação pressão. E na roubada de bola. Ainda no campo de ataque. Tabela rápida. Finalização cruzada. É o Santos na frente. Vem o Corinthians. Rodrigão. E agora ele sofre a falta. Falta do camisa número 3. O Clebinho. Chegou firme ali no Rodrigão. E acabou cometendo a falta. É falta para a equipe corintiana. 17 minutos jogados. Quando para o jogo Almir. Pede tempo. Tempo para a equipe do Corinthians. Vamos aos patrocinadores. Os nossos organizadores. Quando o auxiliar lá do Corinthians vai fazer a sua reclamação com a arbitragem. Está reclamando das faltas. E aí. Para o jogo. Pede tempo Almir. Paulistão de Futebol 7 2019. É aqui no YouTube. Oferecimento. SP Via Saudável Alimentos. Print Comunicação Visual. Boo. A marca do boleiro. Headtag Use Boo. E Bate Bola. Fornecedora oficial. De materiais esportivos. Organização. FF7SP. www.ff7sp.com.br BR. Vamos lá. O que está? Vamos lá. Obrigado. Obrigado. A bola é o camisa 5, o Weber. O Weber fez o passe para o Andreas em cima do Elber. Acabou finalizando com o espaço, a bola acabou batendo no jogador corintiano, depois o desvio e saiu. A posse de bola é da equipe do Santos, que virou o jogo. Ainda na primeira etapa, com 20 minutos da primeira etapa, o Santos já conseguiu a virada. Saiu perdendo num gol do Pinguim, roubada de bola corintiana, o gol do Pinguim. O empate veio com a cobrança de falta do Jé. E o segundo gol na roubada de bola, a pressão ofensiva. O Japa. Bateu cruzado. E aí, o Santos virou. Agora quem para o jogo pede tempo é o Magó. Lateral para a equipe Santista. E o Magó para o jogo pede tempo. É tempo... É tempo... Para o Santos. Ali o Magó passando os detalhes para a equipe da Vila Belmiro, que vai chegando com essa vitória a 10 pontos e vai assumindo a liderança provisória da competição. O clássico vale a liderança, vale também a invencibilidade. Até aqui o Corinthians é o líder invicto da competição. Três jogos, três vitórias, nove pontos e vai aí sofrendo o seu primeiro revés. O Almir já conversou com a sua equipe. Vão voltando, se posicionando lá para a cobrança do lateral. E o Corinthians que acabou o clássico, muitas boas jogadas e acabou tomando a virada aí do Santos. O Santos vem para a bola. Quem vai cobrar é o número 7, o Pelé. Tem o Japa, tem o Cabeça. Fez a cobrança, voltou para trás para o Cabinho. Cabinho. Está bem rápido. Vem no meio. Trabalha jogada. Roubada de bola agora. Vem e invadiu o Corinthians. Rodrigão bateu cruzado. Fernandão faz a defesa. Boa defesa do goleiro, Fernandão. Quase, quase o Corinthians empata. Cobrança do Digão. Afasta a zaga certíssima. Bola com o Diego. Abre rápido. Digão. Vai, Bela. Andres. Vem quem vem, puxa a bola. Bola de jogada. Para o meio. Xavier tem espaço, abriu para o Elber. Tabelou com o Digão, puxou para o meio. Estava cercado. Roubada de bola, Santista. Tenta armar o contra-ataque. O Santos passa errado. Agora, cara a cara. Batida para o gol. Gol. Do Corinthians. É dele. Camisa 18. Camisa 18. Digão. Na saída errada da equipe Santista. O Clebinho acabou errada da equipe. O Clebinho acabou errando o passe. O Digão estava livre, sozinho. Cara a cara com o Fernandão que nada pôde fazer. O Clássico está empatado novamente. Digão. Camisa 18. O Corinthians 2. O Santos 2. Quando agora o Clebinho fez uma cama de gato em cima do Xavier. O árbitro paralisou, marcou a falta. Foi em cima do Rodrigão. Camisa 14. E o Clebinho do Santos acabou tomando o cartão amarelo. E cartão amarelo. Dois minutos fora. Ele vai ser substituído. Já foi substituído ali. Fica dois minutos com a menos. E é falta para a equipe corintiana. Falta mais ou menos na linha do churralte. O Fernandão vai ajeitando a barreira. A bola, quem está na bola é o Weber. Ele na bola. Tocou para o Cebola. Bateu cruzado. Bateu para fora. Quase, quase. O Corinthians consegue a virada. Na finalização do Cebola. A bola passou. Mas não com muito perigo. E o jogo segue 2 a 2. 24 da primeira etapa. Teremos dois minutos de acréscimo. A arbitragem já informou aí o tempo de acréscimo. Vamos até 27. Entre o Corinthians. A jogada, a disputa de bola. Era o Pelé em cima do Cebola. O Cebola já saiu para voltar o Xavier. O Pelé cobre lateral. Bola de novo o Santos. Cansou o Daniel. O Elber recupera. Roubou o Andres. Boa bola para o Elber. Puxou para o meio. Ajeitou. Bateu cruzado. Era o Rodrigão no lance. Bateu cruzado. Perdeu a chance. Quase. 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 O Corinthians faz o terceiro. Boa, boa. Weber. Digão. Vale a bola o Corinthians. Fez a jogada travado pelo cabeça. Lateral Corinthians com o Digão. Voltou para o Diego. Lançou. Já para a domina. Recupera o Andres. Chegou o Pelé. Pressionado. Fez a falta. Falta do Pelé. A quinta falta coletiva da equipe do Santos. O Santos estoura. O limite de faltas nos acréscimos. Agora, qualquer falta coletiva da equipe do Santos será um shootout para a equipe corintiana. Weber. Xavier. Digão. Weber. E ali a falta, a falta do atacante corintiano. Agora, quem fez a falta por trás, seu camisa 14, o Rodrigo. Ele que cometeu a falta. Falta por trás, ali no meio. E vai levar o cartão amarelo. Cartão amarelo para o número 14, o Rodrigão. É a quarta falta da equipe corintiana. Vai saindo lá o Rodrigão. Vai entrando o número 19 e o Gui. É a falta para a equipe Santista. Primeiro tempo. Já estamos nos acréscimos. Dois a dois no clássico. Alvinegro. Quando a pita, Cláudio Luiz da Conceição, encerra a primeira etapa de um clássico movimentadíssimo. O Corinthians saiu na frente. O Santos conseguiu a virada. E o Corinthians empatou no final. Fim do primeiro tempo. Corinthians 2. Santos 2. Paulistão de Futebol 7 2019. É aqui no YouTube. Oferecimento. SP Via Saudável Alimentos. Print Comunicação Visual. Bu, a marca do boleiro. E Bate Bola, fornecedora oficial de materiais esportivos. Organização FF7SP. Todos os detalhes da nossa competição em www.ff7sp.com.br E também nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook e o jogo completo aqui no YouTube. Tudo pronto para o início da segunda etapa. Vai mexer na bola o Santos. Posicionado a equipe Santista para dar início. A segunda etapa. A Júlio mexe na bola. Rola para o Gé. Autor de um dos gols do primeiro tempo. Está valendo. Começa a segunda etapa. E o Corinthians vem de novo em tudo para tentar a roubada de bola. A disputa, bosta de bola, a corintiana, a Cebola. Ele vai para o giro. Tenta o espaço. Faz o passe para trás. Belete. Léo cabeça. Volta de novo. Belete. David. Fez o lançamento. Careca pega. Tuco pressiona. Paralisado. Chegada ali. A disputa de bola. Entre o 14 e o Léo. Os dois Léos disputando a bola ali. O Léo do Santos e o Léo. O Léo careca do Corinthians na disputa de bola. Aposta de bola. O militante paralisou para o atendimento dos dois. Olha o cara caindo ali. E o Santos já devolve a aposta de bola. E o Corinthians volta para o jogo. Tuco. Campo de defesa. Volta com o Diego. Cebola. Volta para o Diego. Vindo. Avançando a equipe corintiana. Diego fez o passe. Não dominou o capitão Belete. Posse de bola. A equipe Santista. Grazinho. Rafa tabelou. Montou o espaço. Chegou por ali o número 17 Santista. O Pipo. Ele que está agora no comando ofensivo da equipe da Vinegra. Jé. Tocou. A arbitragem paralisou. Acabou marcando a reversão. A cobrança de lateral. Reversão para o Corinthians. O que cobra é o Léo Careca. Volta para o Diego. Trabalhando a jogada com o Belete. O Pipo já vem para se cercar. A bola volta para o Tuco. O Cebola perde do outro lado. Inverte a bola para o Cebola. Trabalhou de novo com o David. Abriu para o Léo Careca. Mexe muito a bola da equipe corintiana. Agora a equipe Santista opta por uma marcação meia quadra. Só acompanhando, fazendo a marcação zona. Não dando espaço no campo de defesa. O Corinthians consegue trabalhar a bola aí. Mais longe do gol. Mas quando chega ali, passa do meio campo. A equipe Santista está muito bem posicionada. É a estratégia aí dos comandados do Magó. E se o tio é feito. Erro de passe. Aposta de bola. É do Peixe. O Pipo acabou perdendo. Lateral Corinthians. Cebola. A gente vai fazer o passe. Volta para o Diego. O Futebol 7. Futebol de raiz. Todo mundo com apelido. Cada um chamando aí. Atletas como são conhecíveis. Vai ser aquele negócio. De nome, sobrenome. Aqui é. Futebol raiz mesmo. É o Futebol 7. Vem o Pipo. Perdeu o David e recuperou. Fez o passe. Passe muito longo para o Gui. A bola acabou saindo. Posse de bola. Fernandão. Lançamento. É buscar o Pico lá na frente. O Elete corta. Tabelou. Diego. Antes do Pico. Chegou. Fazendo a defesa. Arqueiro corintiano. O Elete. Cebola. Diego. Vem de novo a bola com o Gui. Volta no Diego. Pressionado. Já pressiona. Consegue a recuperação. Equipe Santista. Perde e ganha lá em cima. Japa tocou. Bola sobrou para o David. Uma roubada de bola. Vem o Travada aqui. Recuperou. E o contra-ataque no dois contra dois. O Gui prefiriu finalizar. Bateu forte rasteiro. E a bola sai. Pela linha de fundo. Tinha o Tuco ali. Para fazer a tabela. Mas o Gui prefiriu finalizar direto para o gol. Lateral para o Santos. Japa. Veia. Ele quem lança. Lança no meio para ninguém. David recupera. Já está no campo de ataque. Pelo lado esquerdo. Não tem espaço. Cercado pelo Gé. Faz a tabela. O Corinthians vai mantendo a posse de bola no campo defensivo. Tentando buscar o espaço. A equipe do Santos marcando meia quadra. Jogo muito equilibrado. Muita disputa. Perde e ganha. Ali o Pipo chegou. O Tuco um pouco mais firme. Comete a falta. Falta do camisa número 11 da equipe corintiana. Em cima do pivô. O Pipo. É falta para a equipe do Santos. Para a bola. O número 8 o orelha. O Gé. O orelha. Vem o Corim. Tinhas marcando. O Santos para o ataque. Mudança da jogada. O Gé bateu direto. Desviou no Pipo. Pegou na zaga corintiana e saiu. Escanteio. Escanteio para o Santos. Já cobrado para trás. Ponto passe a tabela. Bola no fundo. Cruzamento. Afasta o perigo. A equipe corintiana já vem para o contra-ataque. Cebola. Recuperação rápida. Puxou para o meio. Não teve espaço. A bola acabou pegando no jogador Santista. Que já estava fora de campo. Comprança de lateral. É a bola do Gui. Por aí a cobra. Gé. Olha lá que se recebe. Está para o jogo. Tocou no Pipo. Tentou um juninho. Olha a tabela. Vem com o Gé. Pipo. Gé bateu para o gol. Passar. Sem perigo para o arqueiro Diego. Paulistão de Futebol 7 2019. É aqui no YouTube. Oferecimento. SP via saudável alimentos. Print comunicação visual. Buu. A marca do boleiro. Head tag. Use bu. E bate bola. Fornecedor oficial de materiais esportivos. Sete para oito minutos. Da segunda etapa. De um segundo tempo. Muito equilibrado. Clássico. Bem disputado. O jogo. Pegando fogo aqui na Arena Nacional. E por enquanto. O placar é o mesmo da primeira etapa. Corinthians 2. Quem marcou foi o Pinguim. E o... E o Rodrigão. O Digão. Pinguim e Digão. E pelo Santos. Marcou camisa 10 G. E também o 23 do jogo. O Corinthians saiu na frente. 1 a 0. E o Santos. Virou o jogo. E no finalzinho da primeira etapa. O Corinthians numa roubada de bola. Fez o segundo gol. Ali o David fez uma brincadeira. Bateu lateral para a área ali. Para... Brincar com o atacante corintiano. Agora sim. Autorizada a cobrança. Posta de bola do Santos. Vem contra-ataque. Chegou o Pipo. Marcado pelo Cebola. Na disputa de bola. Balaceu pela lateral. Posta de bola corintiana. Belete. Diego. Careca. Cebola. Disputou o Pipo. Pipo roubou. Puxou na esquerda. Travado pelo Careca. Escanteio para a equipe Santista. Escanteio. Para o Peixe. Pipo que cobra. Jogou na área o Pipo. Bela lançamento. Vem Corinthians no contra-ataque com Gui. Puxou pela esquerda. Bateu cruzado. Boa defesa do goleiro Fernandão. Finalização com o perigo da equipe corintiana. Era o Gui chegando pela esquerda. E o Fernandão fez outra boa defesa. Segue. Dois a dois. Era o Santos que vem. Lançou. Tentou o Júlio. Passou por todo mundo. As mãos do arqueiro de gão. Léo Careca. Léo Careca. Léo Careca. Rápida jogada. Cebola. Roubada de bola. Fica no pé de gândia pelo meio. No pé de gândia. A bola vai até o arqueiro Diego. Que volta a trabalhar com os pés. Belete. A zaga corintiana agora cercada. O passe vem para o Tuco. Ele consegue a jogada. Acha o Cebola. Tocou para o Léo Careca. Pelo meio. David. Na esquerda. Puxou para o meio. Boa jogada. Léo Careca. Bateu aqui. Gol. Gol. Do Corinthians. Léo Careca. Camisa 15. Numa jogadaça do David pela esquerda. Foi puxando para o meio. Driblou todo mundo. A bola sobrou para o Léo Careca. Ele bateu firme rasteiro para o fundo do gol. Está na frente de novo o Corinthians. É o vira-vira de novo. Corinthians 3. Santos 2. Léo Careca. Camisa 15. O Corinthians saiu vencendo. Santos virou para 2x1. E agora com o Léo Careca. O Corinthians vira o jogo novamente. Léo Careca. Corinthians 3. Santos 2. Fiz uma jogada ali. É lateral para a equipe Santista. Quem cobra é o Júlio. Jé. Júlio. Fez o passe. Na recuperação. Ali a falta. O Tuco acabou sofrendo a falta do Vitor. Camisa 11. Santista. E o Vitor leva o cartão amarelo. E tem que ser substituído. Já vai sendo substituído ali o Vitor pelo... Cladinho. Falta do Corinthians. Pelete. Cebola. Pelete volta para o Diego. O Santos volta com a estratégia de marcação e pressão. Chega o lança. Léo Careca. Chegou no pinguim. E aí o árbitro... Marcou a falta do pinguim. Ele estava puxando ali no lance. E o árbitro... Paralisou e marcou a falta... Falta do pinguim. Camisa 9. Já cobrado. Fabiola. Vem o Santos. Puxou pelo meio a látice. Abriu para o Júlio. Tentou o espaço. Foi travado. Bola com o Santos. Viralax. De novo. Clebinho. Com ele. Júlio. E a bola sai. Com o Cebola. Tentou o lançamento para o pinguim. Tocou para o Tuco. Tanto espaço. Cercado pela orelha. Puxou pela direita. Tentou sair. A bola desviada. Escanteio. Escanteio para o Corinthians. 14 minutos da segunda etapa. 3x2. Vem o Santos. Uma roubada de bola. Lançamento. Bola para o meio. Com o Léo. Balançou. Puxou. Tentou escapar o pinguim. Fez a roubada de bola. Agora um contra um. Contra ataque. Vem o Clebinho. Chega primeiro. Faz o corte. Com o passe para o Jé. Vamos. Joga. Abriu para o Léo. Tem o Aláx. Tem o Daniel. Ele tenta chegar. A jogada. Fez o passe. Corta. David. Tira o perigo. Da área corintiana. Os tem mais Santos. É com o Jé. Pela direita. Ele tenta achar o espaço. Um contra um. Tenta o drible. Não consegue. Está secado. Boa bola. Não meio. Batida para o gol. Na finalização do Léo. A bola desviou e saiu. Escantei o Santos. Vem para a pressão. Equipe Santista. Vem com tudo o peixe. Tabelou. Rodrigão tirou. Orelha corta. Léo careca. Orelha. Rápido com o Aláx. Faz a jogada. Clebinho. Aláx de novo. Orelha. Pelo meio. Tentou o passebolete fazer o corte. Paulistão de Futebol 7 2019. É aqui no YouTube. Oferecimento. Bate bola. Bu. A marca do goleiro. Print. Comunicação visual. E SP. Via saudável. Alimentos. Recuperação da zaga corintiana. Perde e ganha. Clebinho domina. E agora o Cebola fez a falta. E recebe o cartão amarelo Cebola. Para matar a jogada. Ele cometeu a falta em cima do camisa 3. O Clebinho. É falta para a equipe do Santos. Terceira falta da equipe corintiana. Na segunda etapa. Vamos passando aí. Dos 15 minutos. Quase 16 minutos. Da segunda etapa. O Corinthians comete a sua terceira falta. Para a bola. O Aláx. Bateu firme. Diego. Boa defesa do arqueiro corintiano. A bola Pelé. Ele que vai cobrar. Colfou para o Jefes. Já trabalha. Volta lá atrás. Com o Fernandão. Toda a pressão para cima do arqueiro do Santos. Do Peixe. Ali chegou. E chegou empurrando o Belete. O Belete empurrou. Pelas costas. Com a camisa 14. Da equipe Santista. O Lausão. É a quarta falta corintiana. Quarta falta da equipe corintiana. O Santos vem com tudo agora em busca do empate. Saiu perdendo. Conseguiu a virada. E o Corinthians empatou. E virou no segundo tempo. Agora o Santos que busca o empate. Muito equilibrado clássico. A bola o Aláx. Bateu direto para o gol. Diego para a boa defesa. Faz a defesa o arqueiro corintiano. Já lançou para o Léo Careca. Ele balança pela direita. Dentro do espaço. Abre para o Belete. Joga. Com o Andres. Falta no Diego. O Corinthians vai tentando achar o espaço. Mas não consegue a marcação. Pressão Santista. Vai surtindo efeito. Jé. Bola, 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 bola. Posso de bola de novo com a equipe do Santos. Pelé. Tocou rápido. Japa. Boa bola para o Clebinho. Puxou com a perna direita. Bateu. Foi travado pelo Belete. A bola sai. É escanteio para o Peixe. Vem com tudo o time da Vila. Em busca do empate. É lateral para o Santos. Já cobrado. Chega Léo Careca. Afasta agora o escanteio. Escanteio também é cobrado com as mãos do Futset. Já cobrado pelo próprio cabeça. Chegou o Léo Careca. Chegou o fio em cima do Pelé. Chegou travando. E o árbitro. Cláudio Luiz para o lance. Marca a falta. Falta da equipe corintiana. É a quinta falta coletiva da equipe do Corinthians. Aos 18 minutos da segunda etapa. O Corinthians comete a sua quinta falta. Agora qualquer falta coletiva da equipe corintiana. Será cobrado um shootout para a equipe do Santos. E o Magó para o jogo. Pede tempo para poder dar instruções para os seus atletas. Em busca do empate. E o Almir vai lá dar instruções para a equipe corintiana. Para evitar agora as faltas. Vão ter que ser jogadas. A defesa vai ter que cercar um pouco mais. Evitar esse bote. E tentar no contra-ataque. Quem sabe matar o jogo. Por enquanto. Corinthians 3. Santos 2. O Corinthians vai mantendo a sua invencibilidade. E a liderança do Paulistão. Paulistão de Futebol 7 2019. É aqui no Youtube. Oferecimento. Pate bola. Bu. A marca do boleiro. Print. Comunicação visual. E SP. Via saudável. Alimentos. Organização. FF7 SP. Todos os detalhes. Você pode acompanhar no nosso site. www.ff7sp.com.br 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 E também nas nossas redes sociais. Instagram. Facebook. E os jogos completos. Aqui no Youtube. Obrigado a todos que estão curtindo e compartilhando a nossa página. A cobrança de falta batida do Gé. Acabou desviando em cima do Japa. A posse de bola fica com o Clebinho. O Santos vai com tudo. Agora coloca dois pivôs em campo. Na busca do empate. Lançamento do Alatz. Vem com o Léo. Vem com o Japa. A bela, o Pelé faz a pressão. Conseguiu escapar o Andres. Pela direita. Tem espaço. Bateu. Cruzado. Passou por todo mundo. Passou pelo Eber. Passou pelo Pinguim. Quase, quase o Corinthians faz o quarto gol. É lateral para a equipe do Santos. O Santos. Cabinho. Xé. Vem o Santos de novo. 21, segunda etapa. Láx. Lançou. Leozão. Ele busca o cabeça. Tem pouco. E aí a falta do cabeça em cima do Andres. É a segunda falta da equipe do Santos. Falta do número 9, o cabeça. Que deu um belo passe para o Japa fazer o segundo gol Santista. Diego. Weber. Ele que joga para o Digão. Diego. Lançamento para o Belete. Tabelou. Bom passe. Weber saiu livre na cara do gol. Não teve espaço para finalizar. Acabou não finalizando. Perde boa chance. Equipe corintiana com o Elber. Quase. Quase. O Corinthians faz o quarto gol. Diego lançou. Pressionado. Fica no pé de ganho. A posse de bola agora é do Corinthians. Andres pela esquerda. Puxou para o meio. Chega o Jai no corte. Lançamento para o Léo. Para o cabeça. Ele trabalha a jogada. Boa bola para o Aláx. Ele quem vem pela esquerda. Está cercado de Gão. E Weber. O toque. É escanteio para a equipe do Santos. Pressiona a equipe Santista. Quero um empate. Para manter a invencibilidade. Batei o Pelé. Travado. Vai com tudo o Santos na busca do empate. Aláx. A Láx cobrou para o Pelé. Ele quem faz a jogada. Está abelou com a cabeça. Voltou. Não consegue o espaço. Está cercado pelo Digão. Bola no Japa. Abriu a jogada. Clebinho. Gé. Está no mano a mano. Tenta puxar para o meio. Bola no Japa. Fez o passe. O toque. Salva a zaga corintiana. Era o cabeça na jogada de pivô. Não conseguiu. Finalização firme. E a zaga corintiana salvou o gol de empate. Continua na pressão Santos. Vinte e três da segunda etapa. Posse de bola. E a bola saiu. Não conseguiu evitar por ali o goleiro Santista. E a bola saiu. É escanteio para o Corinthians. Vai ver. Lançou na área para o Fernandão. Faz boa defesa. Quer sair jogando rápido o Santos. Vem em bola rápida com a cabeça. Pelé. Já lançou. É o Gé. Camisa 10. Ele quem puxa a jogada. Trabalha com o Japa. Puxou rápido. E o passe não. Conseguiu o passe para o meio. Posse de bola corintiana. Jogão. Ele quem cobra joga para frente. Feita o espaço. Não consegue ele. A domina. Os dois caíram. Todo mundo reclama. Fica no pé de ganha. Posse de bola corintiana. Nada de um lado. Nada do outro. É o Digão com a bola. Faz o toque. E o Diego Zola. Bola para cima. É o Elber que tenta o domínio. O Pelé. E comete a falta no Elber. Chegou na disputa. O camisa 7. O Pelé cometeu a falta. Acertou o Elber. Falta para a equipe corintiana. Alex. Ali. Chama o atendimento. Muita reclamação. O Pelé reclamando do lance ainda. A disputa acabou cometendo a falta. Quem vai para a cobrança. O Weber camisa 5. É o Weber e o Elber. O Weber cobra. E o Diego. E o Weber vem com toda a pressão. Pelé já subiu. O Diego tem que isolar. Área a área. Lançou de uma área na outra. Não pode. Bola para a equipe do Santos. Chapa. Ele quem vem. Vem com tudo. Está entrando nos acréscimos. Vamos entrando nos acréscimos da partida. Pelé. Ele quem puxa para a esquerda. Bateu cruzado. Bateu com perigo. Posse de bola da equipe corintiana. Diego. Fez o lançamento. Orelha quem domina. O Santos vem com tudo. De novo. Chega o Digan. Bola do Fernandão. Jeff. Vem com espaço. Tocou no cabeça. Trabalha a jogada pelo meio. Tabelote da zaga corintiana. Afasta o perigo. Vem o Santos com tudo. O Corinthians tenta segurar a pressão. O Santos em busca do empate. Bola com o Japa. Léo segurou. Léo segurou. Segureu. Travado. Escanteio. Já cobrado rápido. Cabeça para o orelha. Cruzamento. Tira. Diego. Vai sobrar para o Pelé aqui na esquerda. Tabelou para o Japo. Passe errado. Passe errado. Tira de meta. Para o Corinthians. Diego lança. Bola na frente. Na disputa de bola. A bola é da equipe Santista. Fernandão. Orelha. Vem de novo o Santos. O Margot manda todo mundo ir para o ataque. É pressão total da equipe do Santos. Japa. Tabelou. Recebeu na frente. Bateu com a perna esquerda. Sobrou para o meio. Bateu. Leozão foi travado. Orelha mantém o time no ataque. Bola com o Japa. No mano a mano. Fez o passe para o Leozão. A bola sai. Vem de novo. Já cobrado o lateral. Japa. É pressão total. Bola para o Japa. Quando apita o árbitro. Fim de jogo. Fim do clássico alvinegro na Arena Nacional. Vitória da equipe corinthiana. Corinthians 3. Santos 2. O Corinthians mantém o 100% de aproveitamento. Quebra a invencibilidade do peixe. No clássico alvinegro da rodada. Paulistão de Futebol 7 2019. É aqui no YouTube. Obrigado a todos que nos acompanharam. E até a próxima. Paulistão 2019. É só aqui no YouTube.